Item 50, processo, 48.500, 50, 41, 2008, 4, 3, alteração do cronograma de implantação e da data de início de suprimento da central geradora eólica de Xabá, localizada no município de Aracati, no estado do Ceará. Diretor Arnato, doutor Divaldo Santana. Um pouquinho mais complexo. Em 21 de novembro de 2010, por meio de portaria do MME, a Energip foi autorizada a implantar a eólica Xabá, localizada no município de Aracati, no estado do Ceará. Em 22 de novembro de 2006, apresentou a documentação necessária para o pedido de alteração do cronograma de implantação do empreendimento. Em 27 de novembro de 2008, a SCG, final do assunto, foi passamente favorável à emissão da autorizativa. Em 14 de nove, a Procuradoria opinou-se pela possibilidade de reconhecer parcialmente a situação de excludente de responsabilidade, que está em reconhecimento da faixa em parte, penalidade prevista na resolução 23. Eu guardo bem como a limitação do repasso do artigo 3º da resolução 165-2005. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 476 de 2012, opinando pela exclusão de responsabilidade do agente em relação a apenas 52 dias de atraso, em razão de ato do Poder Público. Bom, é uma usina de 25.500, é órica, né, 25.500 quilowatts potencial, vendida em leilão. Aí tem as datas solicitadas na tabela, a empresa solicitava até 1 de 10, início do suprimento previsto, a entrada de operação comercial. Para justificar o pedido, o empreendedor apresentou três argumentos, atraso na emissão de ato autorizativo, atraso na obtenção do ensinamento ambiental, atraso na obtenção da declaração de utilidade pública e das áreas destinadas à instalação de transmissão e interesses restritos da central geradora. A autorizada alega que houve atraso de 154 dias para a emissão de ato autorizativo com relação a data prevista no cronograma do edital do leilão. Prazo previsto, contudo, não pode ser imputado somente ao Poder Público, visto que o empreendedor contribuiu para a sua ocorrência, pois enviou a documentação referente à ratificação do lance, a garantia de fiel cumprimento e a Constituição da SPE, com até 102 dias de atraso em relação ao estabelecido no edital. Prazo de atraso, contudo, não pode ser atribuído ao somente ao Poder Público. Está repetido? Ah, não. Aí está detalhando os prazos de cada um daquele lá em cima que ele apresentou o contrato, que foi totalizado já. Em decisão anterior, para situações semelhantes, a diretoria tem acatado esses preços apenas parcialmente, subtraindo o total dos dias previstados, aquele cujo atraso foi causado pelo observante do empreendedor nos prazos do edital. Desse modo, a ECG entendeu que deve ser acatado o prazo de 52 dias, como não sendo de responsabilidade da empresa. A ENERGIM informou que esperava obter o licençamento ambiental dentro do prazo máximo de 12 meses. Porém, alegou que, devido à exigência de realização de audiências públicas e outros procedimentos, a obtenção das licenças ocorreu 113 dias além do período máximo esperado, fato que teria influenciado negativamente no cronograma de implantação do empreendimento. Quanto a essa alegação, cabe ressaltar que o cronograma de implantação é proposto pelo empreendedor, sendo de sua exclusiva responsabilidade, conforme a avaliação de todos os riscos necessários para a implantação do empreendimento, inclusive aqueles relacionados à obtenção do respectivo licenciamento ambiental. Uma vez que os fatos apresentados pelo empreendedor são corriqueiros no processo de licenciamento ambiental, não há razão para compreendê-los como dificuldades inesperadas para a implantação do empreendimento. Não há, portanto, uma catástrofe de situação de alteração do cronograma de implantação da alzina motivada pelo atraso na emissão da licença ambiental. Caso da DUP. Para viabilizar a implantação da linha de transmissão, foi solicitada a anel emissão de DUP para fim de servidor administrativo. O empreendedor alega que os 293 dias decorridos entre a data do protocolo e a publicação da resolução, teriam impactado negativamente no cronograma de implantação da central geradora. Apesar de o horizonte de 293 dias ter sido muito elevado para a emissão de uma DUP, parece-me que tem razão a ECG argumentar que não cabe a nada se houve ou não atraso na emissão da DUP, pois o atraso na implantação do sistema de transmissão não impacta diretamente nas obras civis, montagem das dores e aerogeradores de outras atividades que antecedem a operação em teste. As atividades de construção poderiam ter sido realizadas pelo empreendedor independentemente da implantação de suas instalações de transmissão. Logo, não deve ser reconhecida a exclusão de responsabilidade do empreendedor devido ao prazo necessário para a obtenção da DUP. Tanto que a linha de transmissão de interesse restrito já estaria concluída e a usina não. Aqui é só um detalhe. O edital previa 51 dias para sair a outorga. O empreendedor levou cento e poucos dias para apresentar sua documentação. Portanto, como o edital previa 51, se subtrair disso o tempo que foi gasto na ANEL, o atraso não seria tão grande. O problema é que no Ministério demorou mais 91 dias. Entendeu? Eu acho que está certo que a outorga, quando é no ambiente livre, é a ANEL que emite. Esse atraso aí seria muito pequeno. No Ministério está demorando muito. Eu não sei se o ministro, sabendo disso, tem vários casos, a gente fica brigando aqui, é ou não, é excludente de responsabilidade, se ele não passaria normalmente essa autorização aqui para a ANEL. Teve um ou dois casos que eu acho que o Julião trouxe aqui, que ele não detalhou isso, mas eu olhava e boa parte do atraso era devido ao prazo que ficava no Ministério. Então, acho que atraso aqui também, mas tem atrasado lá e, ao meu ver, acho que desnecessariamente. Não acompanho como é o processo lá, mas acho que é desnecessário. Diante do exposto, do que conta do processo alistado, voto por aprovar a resolução autorizativa, que altera o cronograma de implantação da eólica que chave com o início da operação comercial para 22 de 8 de 2012, portanto, a usina não entrou ainda, mas já está atrasada. Autoriza o início do suplemento previsto no contrato de energia de reserva, é um CCR de reserva, associado à participação da eólica no Ilhão Tau, para 22 de 8 de 2012. É o voto. Ok, discussão. Divaldo, eu não sei se acompanhei corretamente. Então, em resumo, na verdade, aqui estaria sendo reconhecido... 52 dias. ...que corresponde, em parte, só pelo atraso na emissão da outorga. Isso. E, demais, a questão de licença ambiental e a questão de dúvida, nada é reconhecido. Exatamente. E, nesse caso aqui, é aquela situação que você está propondo é o deslocamento da obrigação de entregar e o direito de receber. Não tem aquela situação dele... Perfeita, né? ...receber sem entregar energia. Perfeita, né? Quem em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto por não conceder esse adicional de prazo, por considerar que esses prazos são prazos indicativos e que correm por conta e risco do empreendedor. Bom, a gente, então, decidiu alterar o cronograma da implantação da eólica que Xaba com índice de operação comercial teve para 22 de agosto de 2012. Então, é o início do suprimento, previsto o contrato de energia de reserva... É que ficou errado, ficou C-C-A-R, que ia ser... A C-A da participação da eólica que Xaba no leilão 03-2009, anel, para 22 de agosto de 2012, para me mandar. A C-A da participação da eólica que Xaba no leilão 03-2009, anel, para 22 de agosto de 2012, anel, para 22 de agosto de 2012, anel, para 22 de agosto de 2012, anel, para 23 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 de agosto de 2012,